O Dambot quase horas tolo não vai acontecer, e a sexta Loraic e a capital Lili, uma cãe tolo nulo, o rei Sinhualo tem que lá considerar em relafate, também não são uma cães. Além de uma, comunidade nelosa, que hoje não inclui edifício público balão, moceta estragos, não é uma balão, lá convida. O Estado tem que reconhecer a população, e a minha autoridade, a população, que não foi ilegal, e o que foi ilegal, e se desenvolvemos e fazer isso não. Além disso, a população é uma cães. A população é uma cães e o que não se tornou, e se tornou a ser um problema. E nós não estamos mais atendendo a população. Com o desastre de inundação, a população vem, mas nunca mais estamos a suportar. Nós estamos diretamente mais atendendo a população. A comunidade nebe ocupa casa temporária nemoço, lá exige o governo, atua apoio e recuperação, mas, por isso, o governo atua cria condição, não é se rebele, bahia, e já fatia nebedia. Vítima hirak nemoço, se dá o que tem apoio à emergência do governo. Almeida dos Santos, Batli Sarmento, Zémen.